Então enquanto o motor esquenta Vamos colocar os pneus aqui E vamos tirar o carro daqui Pela primeira vez depois de um ano Vamos colocar aquele calço ali Para o macaco levantar Nessa altura aqui Já deu a distância lá do calço Agora é só tirar Vamos tirar lá Vamos ver se vai cair Desceu do lado Pronto Aí depois eu tenho que arrumar ali Colocar os farol ali Colocar o capô Mas agora vamos ver se o carro sai do lugar Falta só alguém perguntar Por que está sem calota? O que está sem calço? Falta só alguém que você usa Falta só alguém que você faz Falta só alguém que você faz Falta só alguém que você faz E aí Falta só alguém que você faz Vamos lá. Vamos lá. Ó, e aqui tá bem apertado, tá vendo aí? E aí o carro tá aqui, ó, e não vai dar pra fazer a virada aqui, ó. Tá vendo lá? Eu vou precisar empurrar esse carro pra baixo aqui um pouquinho. E aí o pneu que murchou, né, tem que ficar desse tempo com o outro parado. Ó. Ficou lá naquele canto um tempão. Mas vamos lá. Desce o carro aqui um pouquinho e dá pra sair. Desce o carro aqui. Desce o carro aqui. Desce o carro aqui. então vamos trocar esse pneu aqui o tempão que ele ficou murcho aqui chegou marcar ele vamos ver se tem jeito de encher sujo então está faltando aqui o farol auxiliar está sem o capô, está sem as calotas não testei se vai funcionar ainda a dona que vai saber não vi como está engatando as marchas ainda vamos ver se ela vai conseguir sair no carro que eu não saí ainda eu estou vendo, está acendendo a luz só de um lado olha lá, vem na primeira volta é isso aí olha, então está aqui a alavanca essa manopla aqui não é de Del Rey está aqui só o provisório está ali os três pedais, um em cima do outro está escuro mas vamos ver a passada de marcha como é que ficou olha, o velocímetro não está funcionando olha porque o cabo eu acho que é diferente olha, vamos passar aqui a segunda, vamos ver passou a segunda passou a segunda passou a terceira ele está meio engasgando porque ficou muito tempo parado mas tem que revisar o carburador aqui, olha o velocímetro aqui, a velocidade está mais que 20 você está marcando esse tanto porque o cabo e o velocímetro é diferente vamos lá, vamos passar a quarta passou a quarta aí vai e aqui nós estamos fazendo o cabo, olha porque eu não terminei de arrumar ainda segunda segunda terceira então o Já tá listo tudo, o capô tá sujo, ó Acabei de colocar o capô aqui Agora eu vou trocar aqui a carburadora ali Porque tá engasgando Eu não sei se eu tenho um carburador que presta aqui Mas esse aqui não tá funcionando direito não Aí depois eu arrumo o resto Vamos colocar as calotas E no posto encheu o tanque pra tirar o galão daqui, ó Porque o tanque tá vazio